O orçamento de 2016 conta com previsão de cerca de 1 bilhão de reais para reajuste dos valores dos benefícios pagos pelo programa Bolsa Família, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que informa também que ainda não foi definido o percentual do reajuste, nem quando vai ser feito esse realinhamento de valores. Segundo o Ministério, a margem para esse reajuste estava incluída na proposta enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional em agosto do ano passado e, de acordo com o Ministério, vai ser possível reajustar os benefícios sem a previsão de elevar o número de famílias atendidas pelo programa. Hoje, o benefício médio pago às famílias é de R$ 164,00 por mês e cerca de 14 milhões de famílias são atendidas pelo programa. De Brasília, João Pedro Neto.